Jornalistas livres ao vivo de Brasília, uma revolução ocupa as ruas agora, caravanas de todo o país, estudantes em peso aqui manifestando a sua resposta contra o maior conluio, contra a classe trabalhadora praticado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional esteve fechado durante esses dias de votação, mas agora uma multidão ocupa aqui em frente à esplanada dos ministérios toda a extensão da avenida, chegando até o Congresso Nacional para dar resposta do povo brasileiro a esse atentado contra a classe trabalhadora, que é a reforma da Previdência dos Ricos, que toma dos pobres o direito à aposentadoria. O Congresso da União Nacional dos Estudantes foi apresentado aqui, meu nome é Leonardo Pérez, sou presidente nacional da União Nacional dos Estudantes, e eu saio suas 500 mil assinaturas reconhecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. É o partido de esquerda que fez se somar as lutas consequentes da esquerda popular, da esquerda revolucionária desse Brasil. Companheiros e companheiras, nós estamos diante de um Congresso Nacional, que tem a sua maioria de golpistas, de bandidos, daqueles que não têm nenhum compromisso com o nosso povo. Lembrando os companheiros e companheiras, como parte, deputados que se aposentam com oito anos, quererem mandar na aposentadoria do nosso povo pobre, do nosso povo trabalhador. É deputados que carregam milhões da cueca, deputados que são realmente traficantes, que é traficante que não mora na favela, traficante é aquele do helicóptero de cocaína com os 400 quilos de pasta base, como foi o caso do Aécio e do Zé Zé Perrela lá de Minas Gerais. Os traficantes estão aí no avião presidencial, por isso que é muito incerta essa palavra de ordem, que a balbutia de verdade está nesse governo Bolsonaro. Mas, companheiros e companheiras, nós não podemos nos dar por vencidos. Apovar no primeiro turno não significa que eles ganharam a batalha. Está muito quente na rua, os estudantes estão na metade da manhã aqui ocupando toda essa extensão, esse encontro dos três poderes. Então, agora, recebendo o grito de resistência, a resposta da classe trabalhadora, dos estudantes, caravanas vindas de toda parte do Brasil, para mostrar para o povo brasileiro esse grito de guerra em defesa dos direitos dos trabalhadores, da previdência pública, contra os códigos da educação. Lá adiante a gente pode ver o acesso ao Congresso Nacional, que está fechado há vários dias, e pedindo o povo de acompanhar esse grande Congresso Nacional, que está tendo a votação da reforma da presidência. Mas, por enquanto, que a nossa luta cresça a cada dia, o povo trabalhador cresça a sua mobilização e mais dia, menos dia. Vocês, fascistas, você, Bolsonaro, estravar com os dias contados, porque o povo trabalhador, o povo pobre nesse Brasil, se levanta a cada dia. Então, uma saudação enorme à União Nacional dos Estudantes, aos estudantes que vieram de noite a sul do Brasil, em especial, também, os companheiros da oposição, que vêm desenvolvendo um grande trabalho, e, inclusive, sabendo trabalhar em unidade com todos os setores. Os candidatos que batalham no Brasil, e a gente, vivendo-se companheiros, atuando em cor, atuando na resistência, criando força para a gente chegar lá, tirando mesmo o poder do fascista, e caminhando para o socialismo, que é o único sistema que vai garantir a felicidade e tirar os direitos sociais, e o poder do nosso povo, e o mundo, 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 que não vai se rebaixar, que não vai desistir, que a resistência será forte. Agora a gente vai dar orientação para o caminhão poder seguir, e pedir para que as pessoas possam ocupar o gramado agora, para que a nossa baseada possa ter o seu fechamento. Então, pedir para o caminhão poder entrar na próxima rua esquerda, para as pessoas ocuparem o centro do gramado aqui em Brasília, nós precisamos liberais e ouvidos, para que os ônibus que não virem, buscar as pessoas, possam chegar aqui... A gente vai falar com a Beatriz aqui, veio de onde, Beatriz? Eu vim de Palmas, Tocantins. E qual é o teu grito aqui na rua hoje, nesse chamado da rua nacional? Fora Bolsonaro, fora a rua da Previdência, fora todos os fóspedos que estão pagando a educação, o que o Bolsonaro está fazendo? A primeira, a esquerda, para que quando a gente consiga chegar ali, a gente faça as últimas falas dos partidos políticos, e a salvação das entidades estudantis, para encerrar a nossa baseada. Então, pedir para os estudantes ocuparem o centro do gramado, e os estudantes agora ocupam o centro do gramado, aqui em frente à esplanada dos ministérios, para dar o seu grito de guerra, que é também um grito de paz e de resistência contra o massacre da classe trabalhadora, contra a reforma da Previdência das elites, do conluio, dos acordos, da compra dos parlamentares. estudantes agora tomando o espaço público aqui, que foi negado durante todos esses dias, tomando agora o espaço de resistência aqui no Planalto, nessa chamada da União Nacional dos Estudantes. Brasília foi tomada por uma resistência estudantil, pela juventude, todas as ideologias, todos os partidos de resistência, e o grito é fora Moro, não aos cortes da educação, e não à reforma da Previdência. Como a passagem para o Congresso está trancada, interditada pela polícia, os estudantes agora ocupam o gramado, e dessa forma vão chegar mais perto do centro de poder, onde estão sendo realizados os conluios, que prejudicam a classe trabalhadora, que prejudicam o povo mais pobre. Resistência é sempre. Fala bem alto, companheira. Resistência é sempre, minhas companheiras, meus companheiros. Vão para a rua. Você vem de onde? Vambora. Está vindo de onde? Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E qual é a palavra de ordem? Qual é o grito de hoje? Qual é a bandeira de luta? Fora Bolsonaro. Fora, fora. Fora Bolsonaro, fora Moro. Fora, fascista. A une somos nós, nossa força e nossa voz. A une somos nós, nossa força e nossa voz. Fora Bolsonaro e fascista, que acabar com a educação do povo brasileiro. É a única forma do brasileiro se tornar alguém estudando com os livros. E se ele acabar com isso, é porque ele é a favor do trabalho escravo, das pessoas trabalharem e não ter consciência do que é lutar pelos seus direitos. Se a pessoa não tem educação de saber interpretar os seus direitos, de saber o que ela quer, ela sempre vai ser assim, mão de obra barata. E é isso que eles querem fazer com a gente. Pobre tem que trabalhar até morrer. Pobre não tem que ter direito de receber. Enquanto eles aí, cheios de luxo, vê se eles dão alguma coisa pra gente. Quantos gastos desnecessários que são ali que podiam ser investidos em escolas e creches. Quantas pessoas que ficam sem botar os filhos na escola porque não têm condições. Porque esse governo aí, governo egoísta, que tem direito pra eles, que esquece dos pobres. Só que eles não esquecem que nós, pobres, que sustentamos essas riquezas deles. Como é que eu sou a minha companheira? Ana Beatriz. É estudante? Só de pedagogia da Faculdade Unicarioca. Valeu, valeu, obrigada. Ai, já é chegado certo. Vamos ocupar, para mostrar o poder da educação. A contundência, a firmeza dos estudantes, dos estudantes brasileiros que sabem separar aqueles que lutam pelos direitos da maioria e aqueles que lutam pelos privilégios. Boa tarde, juventude! Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras que vieram aqui pra lutar contra essa reforma da Previdência que veio dentro da agenda do governo Bolsonaro pra enrolar mais uma vez os nossos direitos, o direito do povo brasileiro. Bolsonaro só sabe fazer agenda antipovo, anti-Estado, anti-Nacional. E nós estamos aqui pra dizer que nós não vamos permitir porque a juventude morra sempre o direito de se aposentar. Nós não vamos permitir porque a juventude trabalha até morrer. As mulheres sabem muito bem que quanto menos o Estado existe, mas nós precisamos lutar pela nossa sobrevivência. Nós sabemos que na América Latina a única agenda de desenvolvimento que não funciona é agenda de desenvolvimento. A juventude negra voltada pro nosso povo e se não for pro povo não vamos seguir. Jovens estudantes de escolas públicas de todas as regiões do país. Os estudantes não vão sair das ruas da sala de guerra do que é o Partido Nacional que não vai se dar na vanguarda das lutas populares, das lutas sociais. Contra o autoritarismo de Bolsonaro nós só temos uma resposta. Correndo risco, correndo perigo democrática, caindo da vanguarda da vanguarda, pelo garantia, tem todos os direitos e nós não vamos dar muitos passos atrás até que a nossa presidência, a nossa previdência seja garantida. porque essa luta ela não é só nossa, essa luta de todo o povo unificou, unificou, é estudante, escuta e contrabalha, amor. Unificou, unificou, é estudante, escuta e contrabalha, amor. Muito obrigada, Regina. Eu quero aqui anunciar deputados federais que estão presentes na nossa baixa, que vieram aqui fortalecer a unidade dos estudantes e que estão diariamente batalhando na goma contra a reforma da previdência, pela educação, pelo nosso emprego. O deputado Aziz Carvalho do Piauí, o deputado João Daniel de Sergipe, o deputado Valdedor Pereira da Bahia e o deputado Paulo Deixeira de São Paulo, que está aqui também no Cala Missão. Quero saudar esses companheiros que fortalecem a nossa luta na trincheira, na Câmara e que agora também estão nas ruas para fortalecer a luta estudantil e nos trabalhadores por educação, previdência e por emprego. Quero aqui chamar também para falar Edmilson, representando o PCB. Boa tarde, camaradas. Recebam uma saudação combativa e evolucionária dos militantes do PCB, da União da Juventude Comunista e da Unidade Classista e uma saudação especial a essa juventude guerreira que não se rende ao capital e nunca se rendeu ao longo da sua história. Esta grande manifestação que nós estamos realizando, ela se junta a outras grandes manifestações que foram realizadas no 15 de maio, do 15 de maio, ex-presidente João Goulart, que foi derrubando pela ditadura militar de 64, a mesma rearticulação de forças autoritárias que submeteu o povo brasileiro à miséria, que impediu o seu desenvolvimento, a sua soberania nacional, que ajudou a sequestrar as riquezas do povo brasileiro, a exterminar nós não podemos esquecer que nós estamos diante de um governo constituído por criminosos sociais, fundamentalistas, entreguistas de todos os tipos e no pezinato político. este é um governo que vem realizando uma ofensiva generalizada contra os trabalhadores e contra a juventude. Mas se eles imaginavam que esta ofensiva seria um passeio, as grandes manifestações que nós realizamos em maio, agora em julho, estão demonstrando que não é um passeio, que a nossa população e especialmente a juventude, ela é firme, ela é forte e nós não devemos sair das ruas porque é exatamente as ruas que definem o destino da nossa nação e é por isso que nós vamos nos manter mobilizados e organizados para derrotar essa política neoliberal e esse governo entreguista. Muito obrigada, agora nós vamos ouvir a saudação de Vera Lúcia do PSU. Companheiros, companheiras que estão aqui nessa manifestação no dia de hoje, contra a reforma da previdência contra a reforma da previdência Olha só, companheiros, companheiras, essa é uma demonstração de um ato unificado de norte a sul desse país onde se juntam os estudantes, os trabalhadores da cidade, do campo, aqueles que lutam pela terra, aqueles que lutam por moradia, os professores, os operários e todo o conjunto da classe trabalhadora para denunciar o crime que está em curso nesse Congresso. Por um projeto apresentado por um governo de ultradireita, reacionário, machista, racista, homofóbico e que quer entregar todas as riquezas do nosso país a exemplo da Petrobras, da Eletrobras e dos Correios e que faz corte na educação. Esse governo não é nosso, esse Congresso não é nosso. Se esse Congresso fosse nosso e esse governo fosse nosso e a Justiça fosse nossa, nós estaríamos aqui festejando melhorias na reforma que fizesse para a Previdência Social. Não é isso que está em curso. O que está em curso é um crime contra a classe trabalhadora da cidade e do campo. As mulheres, principalmente as pobres e as negras, os trabalhadores ,